Mais um serviço foi digitalizado pelo governo federal. Ao vender ou comprar o veículo, agora é possível fazer a transferência da documentação por aplicativo, sem necessidade de reconhecer firma ou assinatura em papel. A funcionalidade está disponível em oito estados. O aplicativo da carteira digital de trânsito vai disponibilizar um caminho mais simples e rápido para o processo final da venda de um veículo. Quem comprar carro, moto ou caminhão a partir de agora está livre de cartórios e de trâns. E não será preciso reconhecer firma ou pagar qualquer taxa. E o documento do veículo chegará no endereço do novo proprietário. É democratizar o acesso ao serviço público. E a partir de hoje não está mais preso o reconhecimento, a autenticação, ao horário comercial. Você saber que você pode fazer alguma coisa sem ir ao cartório é um negócio espetacular. A ferramenta foi lançada ao vivo por integrantes do executivo. Os detrans do Mato Grosso e do Paraná, que já aderiram à novidade, fizeram uma simulação de uma venda online. O aplicativo só aceita veículos comprados ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021, data da implantação da documentação digital. Os interessados precisam ser cadastrados e possuir assinatura eletrônica do gov.br. O CERPRO garante a transparência e a segurança do novo sistema. Nós somos uma empresa focada em gerar resultados para o Estado brasileiro e para o cidadão. Isso não volta mais. A comunicação de venda, a transação de comercialização de veículos, ela agora tende a ser cada vez mais desse formato. E nós estamos sempre trabalhando para simplificar ainda mais.